Foi conhecido um hit de sucesso Radiohead, uma das primeiras grandes músicas que eles lançaram na época, o primeiro disco do Radiohead. E eu tirei isso aqui como fonte de inspiração e de vontade e desejo de continuar aprendendo esse belo instrumento, a teoria do contrabaixo de cinco cordas. Vamos lá! Radiohead, aula de baixo com Creep. Vamos lá! Música 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 Música